Um dos nomes mais expressivos da Umbanda no Maranhão, Wilson Nonato de Souza, popularmente conhecido como Bita do Barão, morreu nesta quinta-feira em Teresina, no Piauí, onde estava internado. Bita do Barão ficou conhecido por sua trajetória como pai de santo e por ter uma forte ligação com o ex-presidente José Sarney e a ex-governadora Rosiana Sarney. Em Codó, ele conduzia a tenda espírita de Umbanda, Rainha de Emanjá, Palácio de Ansã. Em nota de pesar ao governo do Maranhão, lamentou a morte de Bita do Barão. A Federação Maranhense de Umbanda também divulgou nota de pesar e disse, abre aspas, diante de sua esplendorosa trajetória espiritual no plano terrestre, pela qual expressamos gratidão pela honrosa oportunidade de aprendizado, temos a certeza que o pai Bita do Barão terá lugar de destaque não apenas na memória do povo de santo, como a de que também será bem recebido no Orum. Inspirados em sua história, seguimos na profissão de fé em busca da construção de um meio social mais humano, tolerante e amoroso que a Umbanda nos motiva. Fecha aspas. Ainda nesta edição, mais informações sobre a morte de Bita do Barão. Viver fora de seu país, distante de suas origens, fugindo algumas vezes da guerra e outras tantas da falta de oportunidade imposta por governos ditadores. Imigrantes que vivem em São Luís têm histórias diferentes, mas buscam algo em comum, uma nova oportunidade de vida. A reportagem que abre o JG de hoje mostra quem são essas pessoas e como elas estão fazendo para ter uma nova vida. Há cerca de um ano em São Luís, Muqtah já alcançou grandes conquistas. Ele chegou ao Maranhão em maio do ano passado, após ser resgatado em um barco que transportava 25 imigrantes africanos de forma ilegal para o Brasil. Formado em ciências e tecnologia, hoje ele trabalha no setor de informática da Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária e tem conseguido realizar o sonho de uma vida melhor e ainda ajudar a família, pai, mãe e quatro irmãos que continuam na África. Fico muito feliz porque desde que eu cheguei aqui, tudo custou bem comigo, eu estou muito, costumo trabalhar, costumo trabalhar direitinho, tudo custo, quase eu só vi meu sonho. Hoje ele mora com a namorada Geilda, com quem pretende se casar em breve. A gente está planejando ainda o casamento, mas a gente vai casar sim. Além de Muqtah, de Serra Leoa, São Luís também recebeu de braços abertos imigrantes como a Paola. Fugindo da crise da Venezuela, ela atravessou a fronteira, passando por uma verdadeira aventura, como ela mesma fala. Viajou de barco e de ônibus por 15 dias e chegou aqui em busca de uma vida melhor. Ela veio para o Brasil a convite de uma amiga há oito meses e já chegou em São Luís com o trabalho garantido. Foi uma aventura minha porque eu não sabia o caminho certo para vir cá. Então, o recebimento do povo brasileiro foi ótimo, porque realmente eu vi a cega, não sabia nada. Eu fui perguntando, perguntando, porque eu vim para cá de ônibus. Os colegas de trabalho reconhecem a dedicação de Paola e aproveitam a convivência com a estrangeira para conhecer mais sobre o idioma e a cultura venezuelana. É um trabalho bem diferente a gente trabalhar com uma pessoa de fora, com outro dialeto, né? Que quando chega aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande para aprender o português, mas ela pegou de uma forma muito rápida, né? Acho que com o entrosamento com os brasileiros, né? A forma que eles foram boas pessoas em recepcioná-la. Eu acho que foi bem diferente, assim, ela aprendeu mais rápido dialeto e também ela ser uma pessoa bem desenrolada. É a força de vontade dela ser grande, entendeu? Ela vem desempenhando um grande trabalho aqui com a gente e está sendo muito legal ter ela aqui trabalhando com a gente. Eu acho muito legal o trabalho dela. A gente ganha uma experiência de vida, né? Conhece uma outra cultura de outro país, né? Como é que eles pensam, né? A forma de eles viverem e verem as coisas também, eu acho. De acordo com a Polícia Federal, atualmente no Maranhão existem pelo menos 28 mil estrangeiros com registros ativos. Os portugueses lideram o ranking de imigração no Estado, seguidos por colombianos, italianos e chineses. Pessoas que vêm ao Brasil em busca de uma nova vida e já chegam aqui com vários direitos garantidos. O Brasil é um país que hoje, desde que quando recebe essas pessoas, ainda que não haja uma regularização definitiva, ele já dá uma série de direitos. Então, por exemplo, os africanos que chegaram em São Luís em meados do ano passado, eles já estão aqui com documentos de identificação, eles estão trabalhando, inclusive formalmente, com carteira de trabalho, ainda que a situação deles não tenha sido regularizada de maneira definitiva. Amanhã é dia do índio e nesta data é muito importante lembrar a história deixada para a formação do nosso povo. Uma exposição em cartaz na cidade mostra um pouco da história desse povo que ajudou e muito na construção de nossa identidade. Veja na reportagem de Ana Tereza Viegas. São duas visões diferentes sobre a riqueza da cultura indígena como contribuição para a formação da identidade cultural maranhense. A primeira exposição fotográfica é a Iralhau, que significa a grande festa e retrata o ritual do povo indígena, quando a menina entra no ciclo menstrual pela primeira vez e o menino entra na puberdade. As fotos foram tiradas na comunidade Pissarra Preta, da terra indígena Rio Pinaré, no município de Bom Jardim. Esse é o resultado do trabalho do grupo de comunicação Pinga Pinga, formado por jovens de comunidades afetadas pela atuação da empresa Vale, no corredor Carajás, e também pela rede Justiça nos Trilhos, que atua na defesa dos direitos dessas comunidades. E essa primeira exposição, que traz a essência de quem vive em uma aldeia indígena, faz um paralelo com a segunda exposição fotográfica. Desse outro lado aqui, o visitante já vai encontrar o olhar do cientista social. Essa aqui é a exposição Festas Guajajaras, Expressões da Resistência de um Povo. Esse trabalho é dos pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, e Fimacampus Grajaú. As fotos, que mostram a riqueza de duas festas, do moqueado e a festa do rapaz, foram feitas em três terras indígenas, Canabrava, Arariboia e Bacurizinho. E as duas mostras fotográficas também interagem com as exposições permanentes da Casa do Maranhão. A proposta é de nós estarmos desenvolvendo uma atividade chamada OCA Contemporânea, que é o próprio museu, o museu tendo essa função de estar dando vez e voz aos excluídos da história, aos povos que não tiveram oportunidade de participar desse processo de construção identitário do brasileiro, do maranhense, do brasileiro. E, assim, é uma forma que nós encontramos de trazer um pouco, principalmente da cultura guajajara, da cultura guajajara para dentro do museu, para estar dialogando com o próprio acervo. E na programação da Casa do Maranhão para celebrar o mês dos povos indígenas, também serão exibidos documentários e curtas sobre o cotidiano das comunidades indígenas, além de realizar roda de conversa e outras ações culturais e educativas voltadas para as escolas. Para além das lembranças comuns nas escolas, há pouco que se comemorar nesta data. A redução gradativa de direitos e a dificuldade em expandir as políticas públicas indigenistas têm contribuído também para uma drástica redução dessa população, que hoje, aqui no Maranhão, não passa de 35 mil pessoas. O coordenador regional do Conselho Indigenista e Missionário no Maranhão, Gilberlan Rodrigues, conversa conosco sobre esse assunto. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Guará, para a gente esclarecer uma data que é emblemática, importante, faz parte da história de todo brasileiro. Mas, como eu disse ainda há pouco, com espaços cada vez mais diminuídos. A realidade hoje dos povos indígenas no Maranhão, diante ao cenário que o governo federal vem diminuindo direitos e o governo estadual pouco pode atuar, como é que está a realidade desse povo? Então, boa noite. A realidade dos povos indígenas não mudou muito, né? Continua sendo uma realidade onde eles precisam estar mobilizados, estar organizados para poder garantir que esses direitos conquistados, eles continuem. Então, esses povos estão em permanente luta, né? Seja a luta por seus territórios ou, de fato, seja também a luta pela implementação das políticas públicas de forma adequada dentro das suas comunidades. que a gente sabe que, muitas das vezes, embora tenha o direito, mas ela não consegue chegar de forma adequada nas aldeias aqui, né? E aí, por isso mesmo que os índices estão sempre em mobilizações. Também dizer, o mês de abril, de fato, ficou conhecido assim, o mês dos povos indígenas, por conta do Dia dos Povos Indígenas. Mas os povos indígenas estão aí todo ano, né? Todos os dias. Mas é importante esse momento de lembrar, assim, que a gente, os povos indígenas dizem, olha, a gente não é só no dia 19 que estamos em luta, não é apenas o nosso dia. A gente está lutando todos os dias para que a gente possa garantir os nossos direitos. Agora, esse começo de ano, mais precisamente no mês de janeiro, a gente quer retratar aqui, puxar uma informação do povo indígena da terra ao aguajá, que ainda tem uma luta, tenta defender seu espaço, tenta defender seu território. Os poceiros aí, donos de terras, tentam invadir, tentam tomar isso. A polícia tenta intermediar. A justiça, através do Ministério Público Federal, também tenta intervir, mas nada se resolve. Parece que todo mês a gente tem uma notícia dessa, ou a cada época do ano as confusões se intensificam. Esse diálogo, esse apoio que a polícia dá, o apoio que o Ministério Público Federal dá, não solucionam essas temáticas? Pois é. Então, a questão do esbulho dos territórios indígenas, né? São essas invasões. Elas se potencializaram, de fato, com a eleição do atual presidente, né? Do Jair Bolsonaro, que no seu discurso sempre defendia que não ia demarcar nenhum centímetro de terra mais para a Índia, tá? Então, esse discurso potencializou ainda mais essas invasões, né? O fato da terra indígena, do povo ao aguajá, ter tido uma repercussão muito grande no cenário nacional, né? E também regional, exatamente por ser um povo de recente contato e ter ainda indígenas não contatados vivendo no seu território, né? Isso foi importante porque deu visibilidade a essa luta, né? Essa situação das invasões das terras indígenas no Maranhão. A situação que passa, a terra indígena Auá, passa a terra indígena Araribóia, a terra indígena Caru, a terra indígena Altuturiassu, demais outras terras indígenas que estão na Amazônia Brasileira, né? Que estão sendo invadidas, né? Apesar de todo o esforço das instituições, né? Como, de fato, o Ministério Público Federal, né? Sobre o papel dessas instituições, vamos... O senhor participa do Conselho Indigenista Missionário, mas as determinações, as orientações, parte apenas do governo federal. O governo estadual não tem um poder sobre qualquer tomada de decisão com relação a territórios. Mesmo que a Secretaria, aqui no Estado, tente ajudar esse povo. Qual o papel do Conselho, qual o papel do Estado aqui do Maranhão em ajudar? Então, nós, como CIMI, a gente atua na assessoria desses povos, na defesa dos territórios, na demarcação das terras indígenas, contribuindo com eles na gestão, né? Para que esses povos indígenas gestem junto a essas instituições. Então, o Ministério Público, né? Ele cobra do governo que a legislação, em relação a esses territórios, ela possa ser aplicada corretamente, né? O governo, por ser, os territórios indígenas, por ser uma área do governo federal, de fato, o governo do Estado não tem muita legitimidade para atuar de forma direta dentro dos territórios, a não ser que haja um convênio, né? Ou com o governo do Estado para que ele possa fazer. Mas a responsabilidade da proteção, da demarcação desses territórios é do governo federal. Por isso mesmo, em diante a conflitos, é o Ministério Público Federal que atua para que as soluções a esses conflitos aconteçam, né? Mesmo diante disso, dessa distância que a gente tem, por exemplo, do governo federal, de não estar tão próximo para resolver essas questões e debater, sentar numa mesa e debater a problemática, o povo indígena vai até Brasília nesse mês ainda? Vai, né? Vão estar... O povo está se organizando em todo o território brasileiro, né? Todos os povos para participar do acampamento Terra Livre, que vai acontecer de 24 a 26 em Brasília, né? Exatamente, esse é o momento de luta, de cobrança para que esses direitos garantidos, eles permaneçam, né? Devido aos grandes ataques, esse acampamento, ele tem, nesse mês a ser realizado, um objetivo diferenciado porque são muitos direitos que estão sendo gradativamente retirados, né? Agora, a gente viu a questão dos conselhos, né? Que é a participação por lá, isso também, de certa forma, atinge as comunidades indígenas, a questão das demarcações de terras indígenas, que foi, né? No dia 1º de janeiro, quando houve a publicação da medida provisória 870, que tirou a responsabilidade da demarcação da terra indígena, da FUNAI, passa, e pretende passar para o Ministério da Agricultura, onde há interesses direto dos ruralistas sobre os territórios indígenas, né? Então, a gente percebe que são movimentações do governo federal que retirando os direitos, tentando paralisar todos os processos de demarcação das terras indígenas. Então, os indígenas, nesse sentido, também se deslocam até Brasília para dizer, olha, nós precisamos ser ouvidos sobre isso e queremos que seja, a partir de ouvido, que seja implementado da forma como a gente acha adequado dentro do nosso território. Gil Délan Rodrigues, coordenador regional do Conselho Indigenista Missionário, nosso muito obrigado. é uma data emblemática, ela não merece, merece ser comemorada, mas merece ser mais que isso, refletida por todos nós que aqui vivemos, que vivemos em uma terra altamente comandada, ocupada por indígenas, não é verdade? É verdade. Acho que é um momento importante da gente fazer essa reflexão e todos nós temos sangue indígena, né? Se a gente for prestar atenção nos nossos hábitos, nas nossas famílias, são também, né, são heranças, riquezas, que vêm da cultura desses povos, então, portanto, a gente tem que refletir todos os dias sobre esses povos, sobre também as lutas que eles fazem e também a riqueza que eles são para nós. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, ainda nesta edição do Jornal do Aguará, o reflexo do novo reajuste da gasolina em São Luís. Veja após o intervalo como está a saída pelas rodovias federais e também pelo ferry boat para quem vai passar o feriado santo fora de casa. Agora são 6 horas e 47 minutos. Muita gente deixou São Luís para passar esses dias de folga da Semana Santa. Foi intensa a saída da capital pela rodoviária para diversos municípios como Barra do Cordo e Imperatriz também pelo ferry boat. Procurado especialmente por quem faz fluxo para a região da Baixada Maranhense, muito procurado nesse período. Bom, agora falando sobre as passagens, já estavam esgotadas também há um bom tempo. Nesta quinta-feira, o PROCON realizou uma operação nos terminais de embarque e desembarque para que consumidores não sofram com prejuízos. Em períodos como esse de feriado prolongado, o número de passageiros que embarcam e desembarcam nos serviços de transporte em São Luís costuma aumentar bastante. Por isso, é preciso estar atento aos cumprimentos de horários de saída dos veículos, segurança, além de outros itens considerados importantes pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor para que os usuários façam uma viagem tranquila. Isso, hoje a gente foi verificar em loco, tanto no terminal do ferry boat quanto lá na rodoviária, as condições e também como é que esse transporte está sendo oferecido para o consumidor, se está sendo de qualidade mesmo. Então, nós verificamos que a questão do horário, estavam saindo os féris extras disponíveis para esse quantitativo de pessoas que realmente sempre aumenta na época festiva. Verificamos também as condições de acessibilidade, bem como as condições sanitárias que são oferecidas dentro daquele serviço para o consumidor. Os pontos escolhidos para fazer a operação de fiscalização preventiva foi o terminal rodoviário de São Luís e a ponta da espera. O trabalho foi realizado com o apoio da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos e ainda da empresa maranhense de administração portuária. Nos ferry boats foram encontrados diversos problemas de acessibilidade. Encontramos algumas irregularidades ainda na serve porto, no ferry tutoia, e também fiscalizamos as lanchonetes que são de outras empresas, são de terceirizadas, mas que estão dentro daquele serviço e que são oferecidos para o consumidor. Então, é importante também frisar que o consumidor, se tiver algum problema nesse feriado, não só na questão do transporte, mas nas relações de consumo em geral, ele pode acionar o Procon através do aplicativo Procon Maranhão que as demandas mais urgentes a gente sempre faz uma triagem. Até o fim deste feriado de Semana Santa, por causa do fluxo intenso de pessoas, na volta para casa, o Procon vai continuar com a fiscalização nos serviços de transporte de passageiros em toda a capital maranhense. Isso, a gente faz também na volta, é importante frisar que a MOB também está fazendo esse acompanhamento, então a gente sempre faz em conjunto, tanto com a MOB quanto a IMAP, essas fiscalizações totalmente alinhadas previamente com o calendário anual, pautados nas grandes festas e feriados para a gente realmente prevenir problemas, prevenir acidentes, prevenir danos à saúde e segurança do consumidor. A movimentação nas rodovias que cortam o estado foram intensas durante todo o dia de hoje. A Polícia Rodoviária Federal está com um homem nas ruas realizando o patrulhamento. Uma palavra que provoca alegria e alívio para muita gente, feriadão. Escolas, instituições públicas e outras repartições já suspenderam as atividades para os últimos dias da Semana Santa. Descanso e pegar a estrada. São vários os destinos e motivos. A Santa Quitéria, porque é uma ocasião que a gente tem mais de ficar um pouco com a família e como a minha família viajou para lá, estou adquirindo também indo para lá acompanhá-los. Eu vou para o Humberto de Campos. Vou passar a Semana Santa com meus bisavós. Aproveito que estou feriado, né? voltou indo para a Bobazzo. Aí ainda vou aproveitar esse feriadinho para desabafar um pouco o estresse no serviço. De olho nessa movimentação nas estradas que costuma aumentar nesse período, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação que aperta a fiscalização e as campanhas educativas. A PRF vai estar com equipamentos, viaturas, o etilômetro, que é o bafômetro. Uma maior quantidade de pessoas vai soprar o bafômetro nesse feriado e também na questão de fiscalização por radar. Por isso, a velocidade tem que se manter constante, de acordo com a lei, porque o valor das multas também, desde 2016, já é um valor mais salgado. Pois é, ingerir o bebida alcoólica, aí é só colocar na balança. Deixar de pegar a estrada, ou pegar uma carona, uma van, ou um ônibus, ou pagar uma multa no valor de R$ 2.934,70, e ainda perder o direito de dirigir por um ano e colocar em risco a sua vida e de outras pessoas. A preocupação com esse período não é só com o consumo de bebida alcoólica pelos motoristas. Tem outros cuidados também. A atenção do condutor, se for dirigir, não pode beber, e também ficar atento na questão da velocidade e observações também como cinto de segurança, outros dispositivos de retenção como a cadeirinha do bebê, bebê conforto, assento de elevação, então tudo isso é importante. Chovendo bastante no estado do Maranhão e nos estados do Nordeste. Aliás, todo o cuidado na estrada é muito bem-vindo. Amanhã é feriado, o comércio de São Luís estará de portas fechadas, só reabrindo no sábado de Aleluia. Serviços considerados essenciais, como limpeza pública, hospitais e segurança pública vão operar normalmente. No portalguará.com você fica por dentro do que vai funcionar ou não neste período. Saiba mais agora o que foi notícia nesta quinta-feira. A acidente na BR-135 logo no começo do campo de Peri sentido Bacabeira. O motorista do veículo Corsa Sedan perdeu o controle, saiu da pista e capotou entre as duas pistas. Uma criança de aproximadamente 11 anos fraturou o braço e os outros ocupantes foram levados ao Hospital Socorrão 2. A Polícia Rodoviária Federal e a equipe do SAMU estiveram no local prestando socorro. Em Caxias, interior do estado, aconteceu a 16ª edição da Procissão do Fogarel, considerado o segundo espetáculo nessa temática no Brasil. A encenação ocorreu em diversos pontos da cidade, reunindo um cortejo de devotos caxienses e visitantes que, empunhando lamparinas e velas, saíram pelas ruas do Centro Histórico, acompanhando os atores que se passaram por farricocos, personagens vestidos de túnicas coloridas e encapuzados que representam os soldados romanos e enviados por caifás para prender Jesus. A seguir, lei vai garantir obrigatoriedade da realização do teste de olhinho e veja também menos de 200 mil declarações de imposto de renda foram entregues no estado. Agora são 6 horas e 58 minutos. Mães de recém-nascidos já ouviram falar do teste do pezinho, teste da orelhinha, mas e o teste do olhinho? Você sabe o que é? Fique atento a essa reportagem que vai explicar o que é o teste, principalmente saber que existe uma obrigatoriedade de fazê-lo a partir de uma lei. Com apenas 10 dias de vida, o pequeno Enzo saiu da maternidade sem fazer o teste do olhinho. O Enzo já é meu segundo filho e quando eu tive a Júlia, essa foi uma das principais orientações. É tão relevante quanto o teste do pezinho, do ouvido, ou do olho também. Então, eu já sabia que era algo realmente necessário que deveria ser feito. A mãe explica que o exame está previsto para ser feito ainda esta semana e sabe da importância do teste. Eu sabia que tinha que ser feito, mas eu já tinha um certo conhecimento de que no hospital onde eu tive o bebê não seria feito. porém, eu já saí com encaminhamento, com orientação e tudo para fazer se os outros que são requisitados também para o bebê nos primeiros dias. O procedimento serve para detectar várias doenças em recém-nascidos nas primeiras horas de vida. Mais urgente ainda no caso dos bebês prematuros para identificar alterações nos vasos sanguíneos que se não forem tratadas cedo podem causar a perda da visão. É um teste de triagem e é um teste que é realizado logo após o nascimento e ele deve ser feito para rastrear algumas doenças. Infelizmente, ele não consegue detectar precisamente já o diagnóstico, mas ele levanta uma suspeita, ou seja, uma triagem e através dele o paciente é encaminhado para algum especialista, no caso, o oftalmologista para diagnosticar e entender que tipo de doença é aquela. O teste do olhinho, assim como o teste do pezinho e da orelhinha é simples e rápido, dura em média três minutos e é considerado essencial para a avaliação da visão do bebê. Os especialistas orientam que o teste do olhinho deve ser feito logo nas primeiras 48 horas de vida da criança. Durante o exame, o médico coloca um feixe de luz em direção ao olho do bebê em uma distância superior a 30 centímetros para observar o reflexo das pupilas da criança. Ele deve ser feito ainda na maternidade, nas primeiras 24, 48 horas de vida pelo pediatra. Ele pode ser negativo, ele pode ser duvidoso, nesse caso, ele tem que ser encaminhado imediatamente para o oftalmologista para a confirmação e acompanhamento. Economia agora. Quem tem carro e abastece tanto com o diesel quanto com a gasolina teve uma notícia muito, mas muito desagradável ao se dirigir aos postos nesta quinta-feira. os preços dos combustíveis estão bem mais altos. Enquanto o diesel está mais caro, pelo menos 10 centavos, após reajuste autorizado pela Petrobras, a gasolina subiu para o consumidor também até 25 centavos nos postos da gasolina, já estava sendo comercializado a preços que variam entre R$ 4,27 até R$ 4,48. Até ontem, era possível encontrar postos que vendiam o produto a R$ 4,14. Olha só que situação, hein? Pois é. Menos de 200 declarações do imposto de renda foram declaradas no Maranhão até agora. Faltando pouco mais de 10 dias para o término do prazo, já dá para perceber que muita gente vai deixar tudo para a última hora. É importante o contribuinte saber que além de evitar possíveis quedas no sistema, declarar o imposto mais cedo garante, por exemplo, entrar na lista de restituição em um intervalo de tempo menor. Então, que tal aproveitar o feriado se acertar com o Leão, hein? Com as contas em dia com o Leão, neste ano, a empresária Arlen, ao contrário de todos os outros, não deixou para fazer a declaração de última hora e ainda encontrou uma forma de economizar. Pois é, todos os anos anteriores, a gente tinha essa despesa mais com o contador e para enxugar esse custo, eu fiz o curso, me aperfeiçoei nessa questão de conhecer bem como é que funciona para poder, no final do ano, não ter mais esse aperreio, deixar para a última hora. Dos cerca de 30 milhões e meio de contribuintes que devem entregar a declaração de imposto de renda em todo o país, um pouco mais da metade já cumpriu as obrigações com a receita. No Maranhão, uma expectativa é que 390 mil pessoas façam a declaração. Porém, faltando poucos dias para o fim do prazo, esse número ainda não chegou nem a 200 mil. É verdade, está seguindo a tendência dos últimos anos, realmente a maior parte dos contribuintes deixam para a reta final, as duas últimas semanas, né? E é importante que o contribuinte não perca esse prazo, porque passado do dia 30, as declarações que entrarem a partir do dia 1º de maio, elas vão incidir em multa por atraso na entrega, então é importante que o contribuinte não perca o prazo nesse momento. Caso o contribuinte encontre dificuldades em juntar todos os documentos necessários para fazer a declaração, o auditor fiscal da receita dá uma dica importante. É importante que ele apresente a declaração dentro do prazo, de forma a não incidir em multa, mas que ele providencie a inclusão dessa informação ou a retificação da sua declaração após o prazo, sem incidência de multa nessa situação de retificação. O marido de Arlen não seguiu o exemplo dela e quer deixar para a última hora. Não, não fez. Eu vou fazer por ele também. A seguir, sobe o número de municípios em situação de emergência no estado por conta das chuvas. E ainda a morte de Bita do Barão. Agora são sete horas e sete minutos. Fique com com a tábua de marés para amanhã. No feriado da sexta-feira da Paixão, o gráfico apresenta a primeira baixa mar à meia-noite e 47, com 0,1 metro. A pré-mar acontece às 6h46, com 6,3 metros e na sequência a baixa mar ficando abaixo de 0,1 metro. A última pré-mar acontece às 7h9 da noite, com 6,3 metros. Já de volta no Jornal da Guará e a Defesa Civil atualizou hoje os números dos municípios em situação de emergência por conta das chuvas no Maranhão. Agora são 25 municípios maranhenses que já enviaram um decreto de situação de emergência para conhecimento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Alguns deles já tiveram a situação de emergência reconhecida, sumariamente pela Secretaria Nacional da Defesa Civil e passarão a receber assistência do governo federal. Nessa lista estão Santo Amaro, Boa Vista do Grupi, Timon, Formosa da Serra Negra, Alto Alegre do Pindaré, Santa Helena, Araguanã e Imperatriz. Outros municípios seguem monitorados diretamente pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Maranhão. Ao todo, já foram contabilizados 6.250 pessoas desabrigadas no Sistema Integrado de Informação de Desastres. Esse total de pessoas equivale a 1.560 famílias, aproximadamente. Bom, nós voltamos a falar agora da morte do Babalorixá, pai de santo, Bita do Barão, que aconteceu em Teresina, no Piauí. Ele estava internado há 10 dias. o corpo deverá ser velado em Codó. Bita do Barão, um dos Babalorixás mais conhecidos do Brasil, faleceu hoje na cidade de Teresina, no Piauí, onde estava internado com problemas renais e respirando com a ajuda de aparelhos. Batizado de Wilson Nonato de Souza, ele tinha uma cartela de serviços que iam além dos pedidos comuns feitos a um pai de santo. Ao invés de trazer um amor perdido de volta ou dar sucesso para os negócios, ele ficou famoso no país por atrair políticos em busca de uma única encomenda, vencer eleições. Entre os seus principais clientes, José Sarney e sua filha Roseana, pilares do MDB no Maranhão e que já ocuparam cargos importantes na política brasileira. Os dois recorriam ao Babalorixá, seja em véspera de eleição ou mesmo para resolver problemas de saúde. Bita do Barão era adepto do Tereco, liturgia que mistura técnicas de Umbanda, magia negra e rituais indígenas. Tal qual um coronel, ele recebia visita de vereadores, prefeitos e juízes em seu centro, que ocupa todo um quarteirão da cidade de Codó. O corpo de Bita do Barão será velado no Palácio de Ansan, onde se realizarão as cerimônias fúnebres. O enterro será no cemitério central. E assim encerramos esta edição desta quinta-feira outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com o programa Os Analistas que entrevista o deputado federal pastor Gil Denemi. O JG volta amanhã. A todos uma excelente noite, bom descanso e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.